É tanta promoção aqui no Uno Comércio de materiais elétricos e hidráulicos que dá para encher um carrinho. E por falar em carrinho, lembrei das sacolinhas plásticas do supermercado. Olha só o que a Uno preparou para você. Aqui tem essa caixinha plástica muito prática para você utilizar nas compras de supermercados. Facinho e o preço é mais do que especial, você tem que vir conferir. E ainda tem, olha, aquecedor Rinai, tem climatizador quente e frio MG Eletro, só R$ 396. Ainda tem jogo de soquete Tramontina, R$ 119. Bancada desmontável Naval Marcon, R$ 269. Furadeira de bancada Shoes, R$ 455. Parafusadeira, furadeira Impacto Milwaukee, com preço especial para você vir conferir aqui na Uno Comércio. Betoneira de 400 litros, um traço de massa, R$ 1.700. Tem Tec Plus Top 18kg, da Ancortec, R$ 26. Suporte de TV, LCD e plasma, a partir de R$ 24. Luminária de emergência LED Ourolux, só R$ 19. Veja também este jogo de panela aqui especial. Aço inox, 5 peças Alegra Tramontina, R$ 278. 6 peças, R$ 309. Jogo de panelas Inox, 5 peças Solar Tramontina, R$ 294. 6 peças, R$ 390. Já o jogo de panelas Inox, 5 peças Alegra Tramontina, R$ 251. Só o Uno tem para você. Anote o endereço aí. Cavaleiro Namijapé 1531, aqui na Vila Industrial, em Mogi das Cruzes. O telefone 4791-9600. 470-4791-9600. Unocomércio.com.br. Já sabe, vem para cá.